A noite desta quarta-feira foi marcada pela cerimônia de entrega dos cursos do SENAC de Inglês Básico, Libras, Assistente Administrativo e também Recursos Humanos. A cerimônia começou com uma apresentação da turma de Libras, Língua Brasileira de Sinais, com os alunos mostrando o seu conhecimento. A professora Alessandra ressaltou a importância do curso para a comunidade. O curso foi muito bom, uma experiência diferente, uma experiência gratificante em poder passar um pouquinho do que é essa cultura, e os alunos receberam isso de uma forma muito positiva. E nós temos resultados excelentes com os alunos no desenvolvimento, na aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais. Qual foi a maior dificuldade nesse curso e qual foi a maior facilidade dos alunos? Uma das dificuldades é o medo que as pessoas têm por não conhecerem a língua, e aí às vezes alguns ficam meio nervosos. Mas com o passar do tempo isso vai fluindo, vão acabando essas mistificações das dificuldades, e eles conseguem visualizar que é uma língua muito fácil de aprender, é riquíssima e é uma cultura maravilhosa. Lembrando que esse aprendizado pode ser passado para frente para outros parentes, amigos, familiares. Sim, o interessante é que a partir de agora eles tiveram o básico para poder pelo menos cumprimentar e conversar com uma pessoa surda com dignidade e não pararem. O objetivo é eles avançarem cada vez mais, irem se aprofundando, fazendo novos cursos e assim ampliando essa fluência na comunicação em língua de sinais. Foi um prazer ser convidada pelo SENAC, de fazer parte, de encaminhar essas crianças, os adultos e as crianças para esse curso. Foi muito bom para mim e para eles, assim, eu espero ter compartilhado sobre o inglês, que é muito importante inserir na vida deles um curso básico para que eles possam seguir o caminho deles, tanto no trabalho quanto na escola, né? E vai ajudá-los um pouco. E como é que foi, assim, trabalhar com ele? Qual foi a maior dificuldade, a maior facilidade dos alunos? Olha, eu não diria dificuldade, é que eu gosto muito da aula, né? Eles foram bastante participativos, foram em todos os dias, teve algumas faltas, mas foram justificáveis, né? Então, eles foram bem participativos e eu fiquei muito feliz de ter terminado o curso com um grande número de alunos na sala. A gente fica, assim, uma felicidade tremenda por poder proporcionar isso aos alunos, né? E aqui a gente vê de várias faixas etárias de idade, né? Além, vê um novinho ali, um adolescente até uma terceira idade. Então, assim, a gente fica, é gratificante de ver, de poder proporcionar e convidar toda a população que façam, né? Porque, como eu disse, às vezes a gente abre curso e não tem, não preenche as vagas, né? Então, isso, assim, às vezes desmotiva. E a gente sabe a importância que tem um curso de capacitação aí, né? Para o mercado de trabalho. Então, toda a população que o ano que vem terão mais cursos e que venham participar, eu tenho certeza que vai agradecer muito aí a vida, né? Eu falo, não é só o trabalho, mas a vida profissional, a vida espiritual de cada pessoa. Lembrando que o curso de Libras também, ele é muito importante, porque aqui na nossa cidade temos algumas pessoas também que são capazes de ensinar para outras familiares que precisam também. Sim, né? O curso de Libras, assim, ele é fantástico, né? Nós sabemos, tivemos agora a apresentação e sabemos na nossa comunidade a dificuldade, às vezes, de se comunicar. Então, é importante que os familiares façam. Nós vemos aqui professores que fizeram o curso. Então, tenho certeza que vai ajudar muito lá dentro da unidade escolar. Então, vamos lá.